Oi, eu sou a Calbi. Oi, eu sou o Rambo. Não, mentira, eu sou o Pel. Oi, eu sou a Calbi. Oi, eu sou o Rambo. Não, brincadeira, eu sou o Pel. O Pedro tá aqui hoje pra mostrar que cozinha também é lugar de homem. Então ele veio trazer uma receita pra gente muito legal também. De macho. De macho. Receita pra quem não bebe, não é uma receita que tá com o cereal. A gente vai fazer um frango empanado na cerveja. Super prático, fica bem legal pra miriscando, pros amigos e tal. De fetisco, né? É, então um frango com cerveja, com cerveja, fica show de bola. O que a gente vai precisar? Farinha de trigo, uma xícara, cerveja, uma xícara também, mostarda, shoyu e temperos. Aqui, galera, é muito individual. Eu gosto muito de alecrim, então misturei alecrim, cheiro verde, tudo seco. Mas aí vai o gosto de cada um. Pode colocar orégano, alguma coisa. Total, mas pode colocar até... Quem quiser. Não, isso não. Não, brincadeira. O frango vai precisar de uns 2kg, mais ou menos, de peito. Eu já deixei cortado, mas é importante. Como é risca de frango, meu, não se importa em como você vai cortar. Tem que ser um negócio assim, bem... Não precisa ser tudo certinho, tudo bem do tamanho. É, o negócio é livre. Então, pica bastante. Eu peguei uns 2kg, mais ou menos. E vamos embora. Vamos temperar isso aqui. O importante é, a gente vai montar. Temperar o frango e montar a massinha. Os dois vão ter que ficar 2 horas na geladeira para segurar o tempero e para não encorpar a massa. Beleza? Vamos lá. Me ajuda a temperar o frango, então? Sim. Bom, para o tempero do frango, eu estou usando shoyu. Pode jogar em cima aí, vamos embora. Eu não estou usando sal, então eu coloquei o shoyu no lugar. Mostarda amarela. Quem não gostar, também pode substituir o tempero. Deixa eu pegar uma colher aqui, para não conseguir sal. E eu só falei das ervas. Uma coisa... Deixa eu só. Vamos colocando aos pouquinhos, porque a gente vai usar um pouquinho também na massa, para deixar a massa temperadinha. Bom, agora... Vamos na massa. Já era. Ai, meu Deus! Eu acho que vou cortar. Bem, agora a gente já deu uma misturada, ficou bem legal. Ele pegou bastante, já... Uma corzinha, já. A gente vai jogar cerveja também no tempero do frango. Eu vou pegar aqui, uma cervejinha. Vou pegar aqui, uma cervejinha. O negócio é, você entendeu? Fartura, não pode faltar. Sem miséria. Chegou, a gente dá mais uma misturadinha só para... Mistura aí, você não sei que mais é disso. É, tá bom assim? Tá legal, tá legal. O importante é, fecha o potinho, tampa a vasilha e coloca na geladeira por duas horas. Que é para o frango, no mínimo duas horas, para o frango pegar bastante o tempero. Enquanto isso, a gente vai fazer a massinha do frango, beleza? Bem, galera, agora, já que a gente vai temperar o nosso frango, ele está na geladeira, a gente vai preparar a massinha para empanar o frango. A massa é super tranquila. É a cerveja, farinha e trigo, na mesma medida, que é uma xícara, e os temperinhos. Eu dividi os temperos, uma parte eu usei no frango e uma parte eu usei para... Nossa, vamos usar para fazer a massinha. Manda bala, vamos lá. Vamos lá, só para falar, qualquer dúvida, a receita completa está aqui embaixo. Vocês podem pegar todas as quantidades e os ingredientes, certo? Vamos lá. Fazendo o seguinte, acho que eu já vou colocar a primeira farinha. Você coloca a farinha aqui, eu vou colocar na cerveja aos pouquinhos. Pode pôr tudo? Pode pôr, manda bala. Cara, não tem como ficar ruim, tem cerveja em todos os lugares essa receita. Sim. Agora, vamos fazer aquela misturada. Tem que dissolver bem a farinha, deixar ela bem homogênea, para daí na geladeira ela não separar, não ficar um negócio meio estranho. Vai ficar um negócio bem molenga. Quer mexer o quê? Pode ser. A gente divide, você mexe, eu devo ver o que você mexe. Fechou? Beleza. A massa, a textura da massa vai lembrar bem um bolinho de chuva, um negócio bem mole, assim, bem nojento, melequento. Parece um mingau, assim. Mingauzão, espero. Acho que já foi. Tá show, tá show. Só para a galera ter uma noção do ponto, ó. Ela fica bem... Bem... Eu não sei como eu ia escrever isso, eu ia ficar bem bem, você entendeu? Bem melequento. Bom, vai para a geladeira também em duas horas. E... Vamos dar uma mágica? Máquina do tempo? Vamos. Então você bota aí duas horas. Máquina do tempo, a gente já tem aqui a nossa massinha pronta. E o frango. E o nosso frango também já temperado. Agora é tranquilo, a gente vai pegar, mergulha na massa e põe no óleo quente. Vamos ao fogão? Beleza, galera? Bom, agora a gente está aqui no fogão. O óleo já está quente. Então a gente vai mergulhar o frango na massa e já jogar no óleo quente, beleza? Vamos lá. A gente pega aqui um franguinho. Joga aqui na massinha. Cobre bem ele. Coloca nesse com madeira. E coloca no óleo. E assim o processo vai se repetindo até seu frango acabar. O legal, o peito de frango ele vai assar super rápido. O legal é deixar ele douradinho, para ficar com uma cara mais bonita. E já era. Vamos lá? Tá show, tá show. Bom gente, chegou a hora de experimentar o frango na cerveja do Peu. O que que são esses molhinhos aqui que você fez? Então, esses dois molhinhos eu vou deixar a receita no blog. Meu, super rápido, só para acompanhar. Uma é o molho de fêmea de leite com wasabi. E outra um barbecue um pouco mais salgadinho. E duas coisas eu vou ficar com a falta de receita, galera. Primeiro, os dois quilos rendem bastante, rendem muito frango. Então assim, cuidado. Se não tiver umas 300 pessoas na sua casa, não vale a pena fazer. E outra coisa, depois de algumas tentativas de erro, se você deixa o frango muito encharcado, ele vai ficar... A massa vai ficar meio encharcadinha, ele vai ficar meio deformado. Então o legal é, passa na massinha, deixa escorrer bem e frita. Para ficar só com essa camadinha crocrante legal. Bom, agora... Agora podemos fazer isso? Bom, senhoras, quero ver o que que deu. Eu vou ler um barbecue aqui. Eu vou ler esse aqui, do assado. Você não vai? A primeira, se vocês não morrerem, eu vou. Show? Vamos ver o que que deu nisso aqui. Não ficou salgado. Bem saboroso, quase não dá para sentir o gosto da cerveja. Pena, né? Não, ficou muito bom. Muito bom. Não, isso aqui para comprar uma cervejinha, show. Bem, se tiver alguma dúvida aí, é só mandar nos comentários, mas é isso, eu recebo. Até a próxima, pessoal. Falou. E aí E aí